Música Como anunciamos na semana passada, o quadro de educação de hoje traz uma entrevista com a criadora do Enem, Maria Inês Fini, que essa semana assumiu a presidência do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é conhecido como Inep. E nós começamos a entrevista comparando o Enem original com o modelo atual. O Enem original, ele tinha 21 habilidades e que se preocupavam em usar o conhecimento das áreas tradicionais, mas para saber se o aluno era capaz de pensar por ele mesmo. Então ele se organizava em torno de problemas e usava a matemática, a língua, a ciência, mas isso tudo era pretexto. Não havia nenhuma preocupação de fazer uma varredura do ensino médio, porque isso é a escola que faz, não é avaliação nacional. Então o que ele produzia era uma qualificação das estruturas de inteligência do aluno e não do conteúdo da memória. Música Ele acabou se tornando aquilo que ele nunca deveria ter se tornado, em 2009, em 2005, perdão. Houve um acordo entre as comissões de vestibulares das universidades federais e o Enem, então, foi radicalmente modificado. Os eixos fundamentais continuam anunciados como sendo os mesmos, mas na verdade você tem uma inversão total de valores. Maria Inês Fini fez uma crítica ao modelo atual que se assemelha aos vestibulares tradicionais e foge da proposta original. Embora as cinco competências tradicionais continuem sendo anunciadas, na verdade você tem quatro exames com quatro áreas e essas áreas, na verdade, elas usam as competências de um outro exame, que foi criado também por nós em 2002, e associa-se a essas competências uma lista de conteúdos por disciplina. Quer dizer, o exame se anuncia como sendo avaliação de competências, mas na verdade ele se transformou na avaliação de conteúdos. Segundo ela, o exame no modelo atual é desigual. Imagine você que o examinador tem que fazer uma prova que ele dê o direito de dizer que um aluno sabe 87,5 mais do que 87,4. Então, esse um décimo faz um entrar na medicina e o outro ficar de fora. Quer dizer, é absolutamente impossível aceitar uma verificação assim. Para a educadora, o modelo atual do Enem acaba ditando o conteúdo a ser utilizado no ensino médio. Essa é uma das questões mais sérias que o Brasil discute hoje. Há uma grande evasão do ensino médio. Nós não estamos conseguindo definir direito esse perfil de saída que o ensino médio propõe com essa grande influência desse Enem transformado.